O Xbox One foi um console que teve um começo meio conturbado. Quando ele foi anunciado, diziam que ele ia ter que ser sempre online e que você não poderia utilizar jogos usados e mais um monte de coisa que a galera acabou ficando com muito medo do que viria por aí. Mas a Microsoft foi inteligente, olhou a resposta do público e mudou completamente aí essa visão que temos dele. Porque hoje em dia, ele é um dos consoles que oferece os melhores serviços aí para o seu público. E além disso, ele também trouxe aí jogos excelentes na sua biblioteca. Então agora, quem já está perto aqui do final da vida do Xbox One, está aí para lançar o Series X, vamos dar uma olhada aqui nos cinco melhores exclusivos que saíram no Xbox One. O primeiro jogo da nossa lista é... Killer Instinct. Quem diria, quem diria que a Microsoft ia pegar esse jogo de luta lá que estava praticamente esquecido, fazia anos e anos e anos que não saía nada sobre ele e ia trazer uma das melhores versões da história desse jogo no Xbox One. É, Killer Instinct parece o Xbox One também, teve um começo meio conturbado ali, a galera não gostou muito, mas depois com várias atualizações, com a versão grátis do jogo que acabou saindo, ele se tornou um jogo excelente de luta, muito da hora, muito bem feito e realmente que teve uma base muito sólida. Como eu falei aí, os caras tiveram confiança suficiente para lançar ele aí um pedaço de graça, né? Você pode jogar ele de graça, se você tem o Xbox One, você pode ir lá e baixar ele e jogar um pedaço dele, né? Tem alguns personagens que são bloqueados de graça para você ver o quão bom é o jogo e você ter vontade de comprar. Foi isso que eu fiz. Eu peguei ele de graça no começo e depois comprei ali o pacote que abre mais personagens para a gente poder utilizar. E o jogo é muito bom, muito legal e recomendo demais aí para você que é fã de jogo de luta, Killer Instinct, que já é um clássico, né? Esse jogo já é um clássico lá desde o Super Nintendo, mas tem sua versão melhor, na minha opinião, aqui no Xbox One. O segundo jogo da nossa lista não poderia ser outro além de Forza Horizon 4. É, e antes quando a gente falava em jogos de corrida, a gente sempre lembrava do Gran Turismo lá do Playstation, todo mundo pagava muito pau, mas eu vou ser sincero, hoje em dia o Forza conseguiu mudar essa visão e eu tenho certeza que a maioria das pessoas quando pensa em jogo de corrida, pensa na franquia Forza e Forza Horizon 4 vem aí para ser, na minha opinião, o melhor de todos os Forzas. Ele consegue pegar toda aquela coisa maravilhosa que tem no Forza, que são os gráficos maravilhosos, lindos, toda a fidelidade que tem na visual dos carros e tudo aquilo, e ele consegue também trazer muita diversão, porque vocês sabem que a franquia Horizon é uma franquia um pouco mais arcade do que a franquia do Forza Motorsport, então ele traz um pouco mais dessa liberdade na sua gameplay, e também alguns eventos um pouco mais malucos, digamos assim, né? E o Forza Horizon 4 tem um foco nas estações do ano, então cada estação do ano, verão, inverno, primavera e outono, influenciam em como você vai correr, em como as pistas que você estiver correndo vão se comportar, né? Então, se tiver folha na pista, o carro vai derrapar um pouco mais, todo esse tipo de coisa você vai ter nessa gameplay espetacular desse jogo lindo, maravilhoso, que é Forza Horizon 4. O terceiro jogo da nossa lista é Sunset Overdrive, que surpresa foi Sunset Overdrive, eu honestamente não estava esperando nada, quando eu vi os trailers eu falava, nossa, vai ser mais um daqueles joguinhos que tenta ser engraçado e não sei o que, e não consegue, e cara, como eu estava errado, o jogo é espetacular, muito bem feito, um dos jogos que mais me divertiu no Xbox One, eu honestamente fico muito surpreso de não ter visto uma sequência dele no Xbox One, é uma coisa que eu esperava demais sair, porque eu ia jogar com certeza, mas, cara, mesmo assim eu fico feliz por ter tido essa experiência, desse jogo maravilhoso, cara. Tem uma gameplay também muito legal, muito diferente, e é uma coisa que é difícil de você ter um jogo de terceira pessoa aí, né, de combate armado, geralmente eles têm focado no mesmo padrão, de você ficar atrás da defesa ali, esperando o cara aparecer, levantar e atirar na cabeça dele, o Sunset Overdrive muda completamente isso, faz com que você não possa parar de se mexer, você tem que estar se mexendo o tempo inteiro, pegando o grind ali, nos fios telefônicos, pulando de um lado para o outro, clicando para lá e para cá, e utilizando as armas mais divertidas do mundo dos games aí, realmente ele conseguiu combinar tudo isso, ainda com uma história que, não é uma história assim, maravilhosa e tal, mas é muito engraçada, e é esse que ela se preza a fazer, ela se preza a ser uma história de humor, e consegue fazer isso de uma maneira muito bem feita, então eu recomendo a todo mundo, se você não jogou, jogue Sunset Overdrive, um dos melhores exclusivos do Xbox One. Você está bem? O quarto jogo da nossa lista é, Ori and the Will of the Wisps, a sequência do cultuado, Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps, nomes cumpridos, ele vem aí para trazer de novo, esse Metroidvania maravilhoso, que é da franquia Ori, e também, de novo, consegue fazer isso de uma forma espetacular. É isso aí, ele traz esse gameplay sensacional, para quem não sabe o que é Metroidvania, é um jogo que, basicamente, você tem um mapa aberto, mas certas áreas do mapa, são trancadas, de acordo com as habilidades que você tem, então, você vai precisar revisitar várias partes do mapa, após você ganhar habilidades novas, para você poder, é, chegar a áreas que você antes não conseguia ter acesso, né, então é basicamente esse a gameplay, que você joga ali no mundo 2D, aí, muito legal, e com gráficos, né, que vocês já estão vendo aí na tela, é coisa surreal, parece uma pintura, de tão lindo que é, o poder gráfico aí, que tem do Ori, e é isso, cara, a gameplay é muito bem feita, você sente completo controle do Ori, todas as, as mecânicas, de gameplay, são muito boas, e fáceis de controlar, a gente tem uma sensação de, poder, de, de, de ter uma movimentação, muito ampla, né, cara, então você realmente sente, que você está sempre melhorando no jogo, usando as mesmas skills, que você já estava usando antes, e acompanhando elas, né, melhorando ainda mais essas skills, com as skills novas, que você vai aprendendo, então você consegue combar várias coisas ali, e o jogo te dá realmente muito, dessa liberdade de movimento, além disso, tem uma história também, sensacional, muito bonita, que você precisa jogar, para experienciar, então vai lá, não perca tempo, jogue Ori, and the Will of the Wisps. E o quinto jogo, na nossa lista, é Rare Replay, sim, um compilado, de jogos velhos, eu tive que colocar ele, aqui na lista, porque para mim, é uma das coisas mais incríveis, do Xbox One, porque eles conseguiram realmente, pegar os melhores jogos da Rare, aí tirando Donkey Kong, que a Nintendo ainda está lá, com os direitos do Donkey Kong, mas tirando Donkey Kong, todos os outros jogos da Rare, que tinham, aí, aquela marca essencial da Rare, né, para quem não sabe, é uma empresa, que fazia muitos jogos, na época do Nintendo, do Super Nintendo, do Nintendo 64, lá para Nintendo, e eles conseguiram trazer, todos os jogos, para o Xbox One, de forma remasterizada, com gráficos melhores, tal, todo esse tipo de coisa, então, é espetacular, realmente, tem muito jogo nessa coleção, e muito jogo bom, e é muito jogo, que eles estavam perdidos, lá, no Nintendo 64, aí, principalmente no Nintendo 64, e você não tinha acesso, nas novas plataformas, então, eles conseguiram, trazer isso para a gente, né, essa, essa nova, repaginada, aí, nesses jogos, ainda com o gameplay, um pouquinho melhorado, então, cara, eu acho sensacional, e são vários e vários jogos, várias e várias horas, para você perder, com esse Rare Replay, só de jogos, espetaculares, a Microsoft acertou, em cheio, em Rare Replay, E é isso aí galera, esses foram, os 5 melhores exclusivos, aqui do Xbox One, da Joinville Games, eu sei, que faltaram alguns, não coloquei Halo, não coloquei Gears, sim, é controverso aqui, mas, você pode, aí, me xingar, se você quiser, nos comentários, e deixar o jogo, que você acha, fala assim, Jean, seu burro, você esqueceu desse jogo, pode fazer isso, aí nos comentários, não tem problema, mas eu quero saber, a sua opinião, deixe ela aí, para que a gente possa, compartilhar, junto aqui, dessa maravilha, que foi o Xbox One, foi um console muito bom, na minha opinião, beleza? Não mais é isso aí, não esqueça de deixar, aquele joinha maroto, aqui para ajudar a gente, na divulgação, não esqueça de seguir, as nossas redes sociais, e também não esqueça, de se inscrever no canal, clicar no sininho, e acompanhar, todo outro conteúdo, que a gente produz, aqui no canal, da Joinville Games, beleza? Por hoje era isso, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também... ULTRA! 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 Obrigado.